A CIDADE NO BRASIL Tua cascada de estrelas reluzentes, banho de opulência e paisagem de riquezas. Completo as palavras e trecho tua boca. Pulo de planeta em planeta, desenho em poeira cósmica, romantizando pinturas. E vejo os retratos lá longe, reduzidos, retratos no funil do infinito. Tua arte me leva a um mundo novo, vibrante. E me transformo em satélite espacial, destinado a orbitar uma única trajetória, ao redor do teu corpo, quente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Engolida pela escuridão, as memórias eram como pontos de luz que me traziam o caminho de volta, cicatrizes que irradiam lágrimas. Planícies chatas de desânimo, picos de angústia e depressões de melancolia. Em meu corpo exponho geografias físicas, expressões de um mapa da dor. Teus olhos, grandes, redondos e pretos, tempos depois, ainda ficavam pregados em mim, como botões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto